Música Olá, bem-vindos a mais um Rua 40 Graus. Hoje o nosso programa está internacional e foi gravado em Milão com a top model Susan Stork. Fotografada por Giuseppe Tirchetta e o agradecimento especial vai para Anacleto Paganini. Música Música Olá, eu sou Suzane Stork. Eu moro aqui na Itália, em Milão, sou a nova modelo internacional do Sérgio Matos, da 40 Graus. E hoje eu vou mostrar para vocês um backstage do ensaio fotográfico com o fotógrafo Giuseppe Tirchetta. Música 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 a ideia do season, for season, e eu complete esses outfits, representando a ideia do mundo do summer, do autumn, do winter e do spring, no color, mas com a ajuda de diferentes qualidade de fabric, materiais e acessoriais. Tchau, tchau. Agora nós vamos fazer umas fotos ao externo, na frente da igreja de São Cristóforo, que é uma igreja do 1300, é uma das coisas que mais tem em Milão. Olá, eu sou Lorenzo, e hoje nós estamos fazendo uma foto, baseada pela inspiração dos 4 seasons. Então, nós começamos hoje, na manhã, com o summer, com o de outono, na minha volta, e nós começamos ao externo, e depois terminaremos com o de outono. Olá a todos, eu sou Giuseppe Circhetta, estamos fora do meu estudo fotografico. Hoje eu gosto de fotografar, para a segunda volta, Susan, é uma modelo com muita experiência e que viaja em todo o mundo por trabalho. E aí 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 Você pode também conferir essas fotos no nosso site, uhu.com.br E aí 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 E aí